Então dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, a Padreira do Brasil. Nós iremos celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida com a missa lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Após a Santa Missa, que será às 18 horas, nós iremos sair em procissão da comunidade até o Salão Paroquial, onde nós iremos então ter a coroação de Nossa Senhora Aparecida, a bênção final. E logo após um jantar e um show de prêmios, que será realizado em prol do Centro Social Padre Agostino, o Sejupa, que desenvolve esse trabalho social da nossa igreja, ali junto às crianças da nossa cidade. E como que a população pode participar desse show de prêmios e também deste dia? Isso. Então é que eu convido toda a população a participar, adquirindo sua cartela do show de prêmios, no valor de R$ 25,00, onde a pessoa vai concorrer ao primeiro prêmio de R$ 5.000,00, ao segundo prêmio de R$ 3.000,00 e ao terceiro prêmio de uma bezerra. O importante é a gente destacar que esta celebração é uma das mais importantes dentro da comunidade católica. Isso. No Brasil, vamos dizer assim, das festas marianas é a de maior relevância. Até porque Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do nosso país e, como a gente sabe, todos os anos os fiéis, os devotos acorrem ao Santuário Nacional e aqueles que não podem estar lá presentes, nós realizamos as celebrações em cada cidade do nosso país. E na cidade de Alto Gárcio não vai ser diferente. Obrigado, gente.